Hoje recebemos aqui na UAB de Santos o Dr. Luiz Sábato, ele que está lançando o seu livro sobre o Conselho Nacional de Justiça. Doutor, fala um pouco aí sobre o tema do seu livro. Esse livro foi inspirado no Conselho Superior da Magistratura da França, que foi introduzido no sistema francês com a Constituição de 1958, otorgada por De Gaulle. E a experiência francesa durou de 1958 a 1995. Em 1995 o Conselho Superior da Magistratura na França praticamente foi extinto, porque dava ensejo a muita intervenção política. Fizemos um estudo a respeito disso e propusemos ao constituinte de 1988, já em 1985, que esse conselho seria daninho no Brasil. No entanto, embora não tenha entrado na Constituição, onde eram parlamentares os deputados constituintes e que, portanto, podia mudar a ordem do país, ela não entrou. Entrou na seguinte, que é derivada, portanto, ela entrou inconstitucionalmente contra uma cláusula pétrea da Constituição. Então, por isso foi escrito o livro, para mostrar que o conselho é inconstitucional e, embora seja inconstitucional, já que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, só nos resta fazer uma modulação para que não seja tão daninho como foi na França. Como é que o senhor analisa hoje o grande desafio do judiciário? O desafio do judiciário é descongestionar, é encontrar uma forma de fazer justiça sem que haja uma demanda muito grande, uma exigência muito grande dos juízes. É preciso que as pessoas cheguem à conclusão de encontrar um meio para pacificar controvérsias e litígios, porque senão o judiciário congestionado do jeito que está não vai conseguir dar conta de todo esse trabalho, toda essa demanda. Com a implantação do PJR, o senhor acha que veio para um avanço para o judiciário? O senhor acha que ainda vai, ou ainda tem, ainda engatinho, alguns desafios ainda? Não, eu acho que a introdução da informática no judiciário foi muito benévola. Vai ser muito boa e vai demandar dos juízes mais velhos uma certa adaptação, porque, afinal de contas, os juízes estão acostumados a ler o processo, mexendo com as mãos folha por folha, vendo certidões, vendo todas as provas. Isso ele vai precisar aprender a fazer com a informática. Nem sempre é fácil para ele, mas ajudou muito e vai ajudar mais. Os julgamentos vão ser mais rápidos, mas perde um pouco em termos de segurança. E como é que é estar hoje lançando o livro aqui na UAB de Santos, estar unido com os advogados? É uma satisfação, uma honra para mim, né? Estão me recebendo com muita fidalguia, de modo que eu me sinto feliz, e mais feliz ainda por estar sendo reintegrado entre os advogados depois de 40 anos de magistratura. Tá bom, então obrigada e então sucesso. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o desembargador pela produção acadêmica, prestigiosa como sempre, e agradeço também o convite formal que nos foi feito pelos doutores Rodrigo Julião, Luciana Faria e Adriana Faria, e é uma honra estar aqui nesta tarde, cumprimentando a todos com essas gentis palavras. Espero que todos se sintam bastante felizes e que possam conhecer da obra um pouquinho mais do funcionamento, das instâncias correcionais do nosso Poder Judiciário. Gostaria de agradecer o convite da UAB de Santos para participar do lançamento do livro do desembargador. Luiz Sábato, e dar os parabéns a ele pela obra produzida. É um prazer estar no evento do lançamento do livro do doutor Luiz Sábato. Nós recebemos o convite e ficamos muito honrados de estar trazendo o doutor Luiz, que é um desembargador e assessor do Tribunal de Justiça. E eu me sinto muito honrada de estar prestigiando nesse lançamento do livro aqui na Baixada Santista. Eu desejo ao doutor Luiz Sábato muito sucesso e muitas vendas de livros. Vamos aqui prestigiar o lançamento do livro do desembargador Luiz Sábato, que é, por certo, uma grande contribuição para o aprimoramento das atividades do Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão relativamente novo e que está definindo o papel a ser cumprido. Não só com relação à fiscalização das atividades judicantes, mas, sobretudo, que tem o papel relevante de organizar e formatar a justiça brasileira para cada vez mais ter mais efetividade. Por certo, é uma contribuição muito importante esse trabalho do desembargador que nós vemos hoje aqui prestigiado. Estamos aqui hoje recebendo os amigos, muito felizes. O lançamento dessa obra importante do desembargador Luiz Sábato, é uma obra que fala sobre a importância do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que cada vez mais é mais utilizado pelos advogados. Então, a gente fica muito feliz de estar fazendo o lançamento dessa obra aqui na nossa casa. E nós estamos sempre abertos aqui a outros autores que também queiram trazer os seus livros para lançamento aqui na subseção. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao doutor Rodrigo Julião, presidente da OAB, por ter aberto as portas para que o desembargador doutor Luiz Sábato viesse da capital lançar o seu livro aqui na Baixada Santista. E é sempre bom aproximar os juízes, desembargadores e os advogados, né? E eu só tenho a agradecer ao doutor Rodrigo Julião por ter aberto esse espaço aqui. O desembargador doutor Luiz Sábato, lançamento do seu livro, Conselho Nacional de Justiça da Inspiração Francesa à Realidade Brasileira, Ele traz realidades como a adoção aos olhos do julgador, que é muito raro a gente ver adoções aos olhos de quem adota, do menor. E é um livro emocionante. E fala um pouco também do Conselho Nacional de Justiça, como é visto o Conselho Nacional de Justiça dentro do Tribunal de Justiça. Então é bom aí essa obra para engrandecer o conhecimento dos advogados. E muito importante também ele estar aqui na Baixada Santista lançando esse livro. Gostaria de parabenizar o doutor Luiz Sábato pelo lançamento do livro aqui em Santos, na Baixada Santista. Estamos todos aqui prestigiando o lançamento do livro. Muito sucesso! Tive a oportunidade de viajar com o doutor Sábato, nós tivemos a oportunidade de estar no Tribunal de Justiça Europeia. Esse período que nós convivemos juntos foi muito rico. Em alguns dias eu posso dizer que eu aprendi por anos. Então tenho certeza que esse livro do doutor Sábato será um sucesso. E certamente uma obra para estudiosos do direito que vai ser muito positiva e vai enriquecer muito o conhecimento de todos. Obrigado! Sucesso! Parabenizo o doutor Sábato pelo lançamento da obra. Estamos muito felizes de recebê-lo em nossa cidade, na nossa subseção. E bem-vindo aqui em Santos e parabéns novamente. Estamos muito felizes com a obra. Tchau! 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 Tchau!